Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Ciência dos Dados. Estamos aqui hoje num clima aqui fantástico junto com a galera do mercado, junto com a família, a gente está sempre junto aqui tentando trazer insights, tentando trazer sabedoria, tentando trazer conhecimento, um pouco de prática do dia a dia para que a gente compartilhe um pouco daquilo que é a experiência do dia a dia de um cientista de dados. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre do meu querido CD Pro, grande Paulo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Prazer aí, ilustre tu, que aí nos auxiliando, nos ensinando, compartilhando teu conhecimento conosco. Um prazer poder estar aqui, poder compartilhar com o pessoal aí um pouco da nossa vivência, um pouco do que foi estar dentro da CD Pro, para que rumo que foi a minha vida, meu trabalho. Vou pedir desculpa a todo mundo, eu estou no quarto, porque hoje eu estou com a minha pequena, não deu para ficar lá no escritório, estou com a minha assistente direta aqui. Mas estamos aqui, vamos trocar uma ideia, vamos bater uma bola. Show de bola, cara, que massa, cara. Uma das coisas que mais me encantam no trabalho de cientista de dados é o fato da gente ter um pouco essa liberdade de escolha. A nossa liberdade de escolha como cientista de dados, trabalhar com dados, trabalhar com home office é uma coisa fantástica. Eu lembro, eu já tive em alguns momentos, eu tenho três filhos, né? O Marcos, ele tem 13, o Luca tem 5, que nem sua princesinha, e o Noah, ele tem 2 aninhos. E os dois meninos mais novos, eles tiveram um pouco mais da presença paterna, para brincar no dia a dia, levar para a natação, levar para o futebol, aquela coisa toda. E o Marcão, o Marcão, eu confesso que no início da, até os 5 aninhos, foi um pouco mais complicado ali a minha presença, né? Eu trabalhava num local onde eu não tinha muita liberdade, né? E após tomar essa decisão de entrar para o mundo da ciência de dados somente, né? Trabalhar como cientista de dados, eu tive uma transformação tremenda, né? Então, eu estava até brincando com ele aqui, que a gente estava trocando uns golpes ali, brincando de defesa pessoal ali. E aí, eu falei, ô moleque, não me aperta muito não, que eu vou fazer uma live com a galera daqui a pouco, e aí eu vou ficar todo marcado, né? E aí, ele falou assim, pô pai, pois é, né? E eu falei, é, praticamente todo dia a gente troca umas brincadeiras assim, né? Antigamente não era assim. E isso é uma coisa que, para a gente, tem um benefício muito grande, né, Paulão? Sim, isso é uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu fui pai muito tarde, eu fui pai aos 48 anos. Exatamente por dia. Quantos anos você tem, né? Eu vou fazer 53 agora, em novembro também. Ah, que massa. É, e eu fui pai aos 48 anos porque o meu trabalho, eu tinha que estar viajando, eu era consultor, fazia implantação de sistemas, né? Então, eu tinha que estar viajando, cara. Trabalhei 17 anos na área de saúde, né? Então, eu nunca quis ser um pai ausente, eu quis estar aqui, até porque quando minha mulher engravidasse, pô, imagina, eu estar a 3 mil quilômetros daqui e dá um problema, ter que correr para cá, no mínimo 15, 20 horas de voo para poder chegar, né? Então, eu fui pai muito tarde exatamente por essa migração. E minha migração começou exatamente nesse ponto, parando de viajar e arrumando, então, o emprego formal, né? Aqui por perto, para poder estar perto da família, né? O advento da pandemia, ele foi ruim, mas, por um certo ponto, ele foi bom nessa questão de calcar a ideia do home office e abrir essa oportunidade do home office para a gente, né? E não só Brasil, né? Graças a ele, também, hoje, a gente consegue fazer trabalhos para fora do Brasil, nesse sistema home office. E aí, aqui é onde você consegue estar melhorando o teu padrão de vida, sem perder qualidade de vida. Você melhora o padrão na questão de ganho e você mantém a qualidade por estar dentro de casa, por você poder ter mais tempo de estar com o teu filho, porque, queira ou não queira, dependendo de onde você mora, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Quando a Pietra nasceu, eu trabalhava em Porto Alegre, eram duas horas para ir e duas horas para voltar. Eu tinha que sair daqui, eu moro em Novo Hamburgo, que é essa região metropolitana, 10 para 6 da manhã, porque se eu saísse um pouquinho mais tarde, a BR ficava impraticável, eu não conseguia chegar às 8 mais do trabalho, eu ia chegar quase 9 horas do trabalho por causa da BR. E aí, voltava no final do dia, chegava tipo 8 horas da noite. E ela muito novinha, então você quase não pegava isso daí, né? E aí, você vai começando a mudar exatamente para quê? Você vai trabalhar, você vai cumprir teu horário internamente, aqui dentro da sua casa e tal, mas você vai ter esse tempo do deslocamento para ficar com ele, para poder brincar com o teu filho, com a tua filha, entendeu? Dar atenção, dar banho, fazer comida, né, filho? Então, são coisas que, são oportunidades que a gente tem, trabalhando com home office, e o home office para trabalho especializado como o nosso, é muito mais bem aceito, né? Então, é este ponto que é muito interessante. Show de bola, man. E, assim, eu gosto de trazer, se tem uma coisa que eu faço aqui, é compartilhar a realidade para a galera, né? Então, assim, a gente conta um pouco de como que é a nossa trajetória, e conta de onde a gente veio, para onde a gente vai. Fala para a galera um pouquinho, assim, das suas dificuldades ali, antes de estar no CD Pro, ou antes de ter um... Antes de estar participando da mentoria, conta para a gente aí um pouquinho, como é que era a tua jornada? Eu venho na área de TI há muito tempo, né? Na área de TI, 36. Eu sou tecnólogo em processamento de dados, me formei em Maringá, em 1990, eu sou natural do Paraná, sou natural de Maringá, né? Eu tenho de carreira, o que muita gente não tem de idade aí dentro do CD Pro, né, cara? Eu vou fazer 36 anos de carreira dentro da TI, né? Aí eu trabalhei com desenvolvimento, mexi com COBOL, mexi com Clipper, mexi com VB, né? Fui trabalhando com desenvolvimento, e depois eu fui para a parte de implantação de sistemas. Fui professor. Que massa, cara. Você dá aula de quê, né? Naqueles tempos de Windows 95, Excel e tal. Eu era professor de Windows 95 numa empresa que se chamava Microcamp, era bem famosa, cheguei a ser coordenador de ensino da Microcamp de Maringá, e eu dava, além dos pacotes office ali, no caso, que estavam começando, nem eram chamados de office na época, era tudo separadinho, né? Eu dava programação em Clipper. Nossa. E aí parei com isso daí, fui para Curitiba em 2000 e... 1996 e fui para Curitiba. Fui trabalhar numa empresa que era uma soft house que atendia concessionária de veículos. Ali, eu comecei a mexer com dados pela primeira vez, assim, mais despegado. Porque eu migrava dados. Então, você tinha lá uma concessionária, eu comprava o nosso sistema, eu ia lá, pegava todos os teus dados e migrava para dentro do nosso sistema. Então, ali eu comecei. E comecei a me encantar com dados. Aí, depois, entrei na área de saúde, fui para a implantação e tudo mais. Fiquei nessa até 2010. E 2010 foi um marco muito importante. Em 2010, eu quase morri. Literalmente. Eu infartei. Devido ao estresse. Trabalhava feito bicho, assim, cara. Às vezes, eu ficava 25, 30 dias sem vir para casa. Só trabalhando. E aí, em 2010, eu estava no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Cachoeiro do Tapemirim, cidade do Roberto Carlos. E infartei, cara. Infartei. A minha sorte é que eu estava trabalhando em hospitais, né? Então, eu estava dentro de um hospital. O cliente... Eu virei o cliente do meu cliente. E aí, infartei. E aí, eu resolvi que as coisas iam mudar. Saí da empresa e fiz um acordo com eles de prestar serviço para eles em pontos que eles eram falhos, né? E comecei a trabalhar com o BPM, que é o Gerenciamento de Processo, para dar uma maior aderência do processo do hospital ao software. Para as coisas ficarem mais tranquilas. Até que, em 2012, eu estou em um cliente em Curitiba. E o cliente vira para mim e fala assim, meu, por que você não faz analytics? Não vai para BI. Falei, cara, nunca mexi com isso. Mas você mexe com dados o dia inteiro, cara. Para com isso. E aí, comecei a mexer com analytics. Muito legal. Muito show. Fazer dash, fazer evento sentinela. Fizemos uns trabalhos muito legais. Mas eu queria mais. Eu queria mais. E aí veio, não que seja uma coisa nova, né? Só a título de curiosidade. Inteligência artificial existe desde os anos 60, né? É, exatamente. Mas aí, ali no começo de 2015, 2016, deu aquele boom. Começou a se falar mais em machine learning. Começou a se falar mais em data science. Começou a falar mais em IA. Começaram a aparecer algumas coisas de visão computacional. E aquilo foi me enchendo os olhos. E eu ainda continuando trabalhando com dados, trabalhando com dados, trabalhando com dados. Virei engenheiro de dados. Que foi quando eu entrei na CDPRO, né? Estava como engenheiro de dados. Conversei com o Eduzão aí. Com o nosso Iodoardo, né? Trocamos uma ideia. E eu estava como engenheiro de dados. Falei, cara, eu curto muito isso. Eu tenho que mudar. E aí, vieram toda essa parte do Edu aí. E consegui, né? De engenheiro de dados. Dentro da empresa onde eu estava, comecei a vender o peixe da ciência de dados. Hoje, junto com mais um cientista de dados, nós estamos montando um núcleo dentro da empresa de ciência de dados. Já estamos com dois projetos. Um da... Projetos grandes, tá? Um da ANS. De processamento de linguagem natural. Que até fui correndo para conversar com você no final do ano passado, lembra? Lembro. Que, cara, fechou o negócio lá da ANS. O que eu estudo? Me dá a dica, lembra? Aí, pelo menos, ó. Vai. Na parte de NLP. E aí, começou, né, cara? E esse ano, a gente está trabalhando com isso daí. Que é um sistema de uma inteligência artificial de ressarcimento SUS. Então, ele lê toda a documentação, todo o embasamento legal que a operadora fala. Não, eu não preciso devolver esse dinheiro para você. E aí, ele faz toda a parte do analista. Porque estava engargalando. São 150 mil processos, cara. Para os caras lidarem. É muita coisa. É muito documento. Então, por exemplo, assim, um processo tem sete, oito documentos. Eles têm que ler. Têm que achar a cláusula que o cara fala. Têm que ver se está assinado, entendeu? E aí, são coisas que nas ciências de dados aí você traz. Você mete ali por trás uma rede neural. Você faz uma verificação de OCR. Você vai lá e faz uma parte de visão computacional para ver se na assinatura está o campo de assinatura, está a assinatura lá. Às vezes, o que chega de PDF para você é um texto de imagem dentro do PDF. Então, você tem que fazer o OCR do PDF para poder transformar em texto. Não dá para você usar uma Libra normal de PDF, sabe? Então, assim, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. E é muita informação. É muita informação. Para vocês terem uma ideia, eles têm pacotes de aviso. A gente está trabalhando com um pacote de aviso. Tem mais de 300 mil registros já. Fora os arquivos. Que daí a gente sobe esses arquivos para S3. A gente está trabalhando tudo na AWS, né? Então, eu rodo tudo em Python. Faço todas as extrações por API. E aí, os arquivos que são anexados. Tem uma API que eu subo na S3 para depois, na segunda parte, ir lá entrar nesses arquivos e vir rodando OCR, classificando o texto. Para jogar para um banco de dados vetorial. Para poder fazer os prompt queries de linguagem natural. E aplicar algumas coisas no padrão de chat GPT, de Merlin. Ou nos padrões nossos ali. Para poder chegar em uma rede neural. Qualquer coisa do gênero. Então, assim, é um universo muito legal. Muito legal. E às vezes você está falando tudo isso e as pessoas do outro lado estão falando meu Deus, ele está fazendo um tosse... Não, gente. É Python. É Python. Exatamente. Acho que essa é a pegada, assim, que muitas vezes, para quem está começando, acha que pode ser um bloqueio. Eu acho que possa ser uma coisa muito complicada, né, Paulo? Porque, assim, quando a gente olha, o nosso ferramental hoje é a programação Python para trabalhar. Ainda que eu trabalhe o SQL, ainda que eu trabalhe a visualização, ainda que eu trabalhe o próprio machine deep learning, eu estou utilizando ali a programação Python, né? E mesmo utilizando ela, eu não preciso ser o programador, né? Porque a gente não usa tudo do Python, né? Não. Você foca, né? Então, por exemplo, assim, você tem uma leva de pessoas usando Python ali, digamos, precursores do Python ali, que começaram com o Python, que trabalhavam com o Django. É. Que fazia site, cara. Fazia site. Faz site. A galera nova hoje, ninguém nem sonha com o Django muito bem. Sabe que existe um framework ali, mas nunca encheu. Ah, de repente fala de um flask. É. Uma coisa do gênero. Vale, vale o flask, né? É, entende? Por quê? Porque hoje o nosso universo, principalmente nessa parte de dados, ciência de dados, a gente está muito nas nossas bibliotecas. Porque essa é a graça do Python, né? Vou trabalhar com isso. Então, você tem bibliotecas para isso. Aí você vai cair no Pandas, vai cair no Platilib, no Matchplot, no Stenlith, no Sirborn, N coisas, sabe? Psyc-PG2 que eu uso para poder conectar com o Postgre, né? Postgre, né? Porque tem muito banco de dados. Então, esse tipo de coisa que, cara, é uma loucura. Então, por exemplo, assim, ah, log. Log de Python, eu não escrevo, eu não faço write file. É, apesar. A biblioteca login, você puxa ela para dentro, dá o nome do arquivo e vai dizendo, isso aqui vai para log, isso aqui vai para log, isso aqui vai para log e manda embora, entende? Ficando as dúvidas, né, da galera. É achar que precisa escrever, né? É achar que não, eu vou fazer tudo do zero. Show de bola. Men, a galera que está começando, a galera gosta de saber até onde ela pode chegar. Você está aí, você já tem um background massa, mas hoje, qual o seu salário, assim? Você conta para a galera aí? Cara, na boa, estou tirando 14k. Show de bola. 14k mais 2k de cartãozinho de benefício. Show. Então, se for pôr na ponta, é claro, é PJ, né? Mas se for pôr na ponta do lápis, dá em torno de, pagando o nosso querido governo, né? Dá em torno de uns 15 conto. Show de bola. E é engraçado, assim, que o que hoje eu falo, que é a média para a galera que está entrando e que trabalha como cientista de dados, para muita gente, é teto, né, mano? Então, muita gente que, o cara é engenheiro, velho. Passou a vida inteira ali, fez uma faculdade puta difícil e está lá trabalhando com engenharia, não gosta, está cansado, quer fazer transição, ganhando 5 conto. Eu falo, porra, mano, 5 conto está ganhando análise de dados. Cientista de dados, então, está... 5 conto, você pega aí uns devzinhos de Python e tira, você tira 5 conto por mês. É, fora isso, não se frila, né? Entendeu? Ou, se você não quiser ter dor de cabeça, 5 conto, um cara que faz, que faz página, faz dash de Power BI, que é barbadinha, o cara tira 5 conto por mês. É, certo. Entendeu? Então, tipo assim, ó, tem um amigo meu que ele só mexe com Power BI, ele não sabe fazer, não sabe nem fazer SQL, cara, tá? O advento Power BI trouxe uma galera para o mercado que ele nunca sonhou em ganhar 7K CLT. Esse cara ganha 7K CLT fazendo dash de Power BI, ai, velho. É. Esse é o raio lá. Tipo assim, nós que somos muito mais especializados, que a gente pode trabalhar não só como cientista de dados, mas poder preparar o dado para um cara desse consumir, entender o que é esse ambiente de dados, entendeu? fazer toda essa preparativa, que é a mesma preparação que a gente faz para o machine learning, para depois ele alimentar a IA, entendeu? E aquele ciclo que a gente tem que fazer de reavaliar os dados e tal. É o ciclo, basicamente, que o engenheiro de dados faz, mas é muito mais simples. É muito mais simples. Tem engenheiro de dados que ele não sabe fazer scrapping com o Python, velho. É. Porque ele só usa a ferramenta pronta. Só a ferramenta de puxar e... Aí ele fala assim, ah, vamos pegar a ferramenta tal que ela automatiza a scrapping. Para quê, cara? Vamos fazer em Python? Bora aí. Senta aí do meu ladinho aqui, ó. Trinta linhas, a gente está fazendo um scrapping. Vamos lá? Show de bola. Essa é a realidade. É, para vocês terem uma ideia, olha só, a gente fez um... Apareceu um pessoal do Canadá. Qual o nome da empresa, que você está mesmo agora? A empresa que eu estou chama Pipe. P-A-I-P-E. Vou pôr aqui, acho que no chat dá para eu escrever, dá. Show de bola. O nome da empresa, se vocês quiserem procurar até na internet, é Pipe.co, não é com, é com. Ah, essa é a empresa que eu estou hoje. Show de bola. Apareceram uns caras do Canadá que eles trabalham com imóveis. Lá para fora, nos Estados Unidos, no Canadá, eles chamam de Hill Estate, né? Show. Eles trabalham com imóveis. Então, ele queria um scrapping para entrar num site do Condado de Alberta, lá no Canadá, onde tem dados de imóveis, tá? Ele tinha isso com o pessoal da Índia, mas os caras levavam 15 dias para entregar o negócio para ele, ele tinha que marcar reunião com os caras, tinha que ter janela de horário e tal. E aí, ele veio conversar conosco. Nós fechamos um acordo com ele, onde ele paga 1.250 dólares mês por um ano, e nós levamos uma semana e fizemos um site, onde ele chega lá, ele sobe um arquivinho com a lista do que ele quer, o troço entra e faz todos os scrapings sozinho e ele já baixa. O cara está rindo à toa, cara. O cara está rindo à toa. Então, tipo assim, galera, 1.250 dólares, 1.250 dólares, se você multiplicar por 5, é 7 pau, é 7 pau para um serviço de uma semana. Durante um ano, esses 7 mil vão estar pingando em dólar. Assim, ó, tuf, 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 tuf. E ele consegue fazer 2, 3, e está pronto, cara. O cara, assim, ó, para uma bobeira, se bobear, ele está ganhando 20 conto mês. Essa é a nossa realidade, né, cara? É incrível como eu vejo que... E a galera acha, gente, né? Quando você faz direitinho o seu trabalho de cuidar do seu portfólio, de seguir aquela parada de se organizar em comunidade, que inclusive é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, o cara acaba achando a gente, né? Então, assim, uma coisa que seria mais complicado que é você ter uma prospecção ativa, a gente já tem a passiva só porque a gente é encontrado no LinkedIn, no site, ou seja lá onde for, né? E o cara, quando freela, se ele quiser investir um pouquinho mais, faz um trabalho no Insta, que o Insta é muito visível, né? Então, por exemplo, sim, você consegue fazer, não precisa pôr o portfólio no Insta, mas pega ali umas 3 telas que você fez, monta uma animação, pega um Canva da vida aí, ou qualquer IA de animação, você faz uma animaçãozinha daquele negócio, joga no Insta, aquilo bomba. Daqui a pouco tem um cara que aparece como lead pra você, cara, eu vi o teu post lá no Insta, lá, vi que você faz isso, faz aquilo, vamos conversar, sabe? Você quer ver uma outra coisa que tá aparecendo às pampas, hoje no Brasil? Desafios. Existem empresas que são especializadas na questão de desafios. Então, por exemplo, a Nestlé tem uma dor lá pra resolver. Eles vão nesses hubs de inovação e esses caras saem correndo atrás de uma galera pra galera se inscrever e aí fazer a apresentação. Cara, isso aqui eu resolvo assim, 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 Aí o cara fala assim, gostei. Me apresenta essa ideia, aí faz o que a gente chama de pitch, né? Pitch, faz uma apresentação, bora lá, põe o pitch. Resultado, fechamos com a Iconic num esquema assim. A Iconic que é uma joint venturi de óleo lubrificante pertencente a Texaco, tá? Olha aí. Eles tinham uma dor que é a seguinte, então, por exemplo, eles têm máquinas lá rodando no campo, máquinas em indústrias e tal, e eles têm que fazer a análise do lubrificante, tá? E eles têm laudos. Isso aí é como se fosse um exame de sangue, cai numa máquina e tem que fazer um laudo, entendeu? Cara, só que é na mão, né? Na mão. Então, nós estamos fazendo uma IA pra eles que a IA lauda. E nós ganhamos, cara. É coisa boba, porque eles têm uma base histórica de 10 anos. Olha só, cara. Olha que tesouro, já tá com o modelo pronto, entendeu? Pra poder fazer os próximos laudos, entende? É só a gente categorizar, entendeu? O que é cruzar. Tá pronto. Tá pronto, entendeu? E aí veio junto uma parte de design que eles precisam da interação de UX e UX. Só um pouquinho. Fala baixo. Então, então, veio junto. Mas assim, cara, imagina, pra um modelo de dados, 10 anos de dados. É muita coisa, né, mano? É um modelo muito rico. É um modelo muito rico. A gente vai ter um valor agregado pra eles muito grande sem muito esforço nosso. Exato. Só do que eles têm de base, entendeu? Só do que tem de base, né? Eles não sabem desse valor que tem lá dentro. Nós, como cientistas, é quem vamos dar isso pra eles. É. Isso é muito fera. Eu fico vendo, eu recebo muita proposta, mano, muita proposta pra fazer esse tipo de consultoria, né? E uma das coisas que eu faço é assim, a gente acaba, quando a gente já tem um tempo na estrada, a gente acaba escolhendo algumas coisas pra fazer, né? E eu gosto muito do agro, que eu trabalhava no Banco do Brasil e lá eu via o poder que é o agro no nosso país, né? Do agronegócio, assim, do business, do agro. E aí caiu pra mim uma empresa, né? Um dono de uma empresa me chamou e aí hoje eu dou consultoria pra essa galera e, cara, pensa numa coisa gostosa de fazer, né? Ou seja, você já tá fazendo uma parada que é legal e ainda pode escolher alguns lugares que você pretende atuar porque a ciência de dados ela tá, como você falou, você tava na saúde, você trabalhou na parte geral de imóveis, trabalhei, trabalhei aqui no agro, cara, não tem limite, não tem limite. E o que é mais fera é que é o seguinte, é uma coisa que eu falo, as empresas, por incrível que pareça, elas ainda não têm a noção de que ela precisa de um cientista de dados dentro dela pra fazer isso aí que você falou. Ela não, ela não sabe e aí o que que acontece? Por não saber, muitas vezes a vaga, ela, ela, na hora que ela, que a galera começar a visualizar essa parada e começar a divulgar a necessidade, aí é que tem aquele efeito manada, né? Tipo, opa, essa empresa aqui parece que a gente tá contratando, o que que tem de diferente? E aí começa e abre tudo de uma vez, né? Eu vejo esse momento agora pra micro e pequenas empresas, por quê? Porque nas big já tem, né? Você vê que a ciência de dados, eu tava no Banco do Brasil já há décadas a ciência de dados lá dentro, né? Mas, essas pequenas e médias empresas, elas estão começando. Mas nas big tem muita lacuna também. A Bayer, a Bayer já veio conversar conosco, a Nestlé já veio conversar conosco, entendeu? Cara, são big. São empresas grandes, a Iconic é grande, entende? A Iconic é de qual país, eu não lembro. A Iconic, a Iconic, ela nasceu nos Estados Unidos, porque ela é Texaco, né? É uma joint venture da Ultragás aqui do Brasil, do grupo Ultra, mais Texaco. Show de bola. Então, cara, é grande, é muito grande, entende? Vocês querem ver uma outra coisa? a gente está começando uma consultoria que a gente está querendo pegar mais pesado, eu estou começando de leve mesmo, mas eu quero pegar pesado uma consultoria de uma empresa chamada Frapor. A Frapor é uma empresa alemã. Ela faz o gerenciamento do aeroporto de Porto Alegre e de Fortaleza. Eles não têm DW, amigo. Entendeu? E aí, conversando com a guria lá, ela falou assim, olha, eu estou muito feliz porque no Brasil eu tenho certeza que nós vamos ser o primeiro, e eu acho que na América do Sul também, a ter um DW neste nível. Olha, cara, que coisa absurda, a gente acha que é um troço que está estruturado, entendeu? Não está. Empresa grande, né? Claro, e aí eu estava conversando com eles hoje, falei assim, cara, nós temos que conversar, nós temos que melhorar porque a gente tem que começar a trabalhar com o IA, entendeu? algumas coisas, eu falei assim, imagina, quantas pessoas, quantas mulheres viajam com um filho pequeno, pequeno, né? É um parto com uma criança pequena viajar e essa criança vomita dentro do avião, desculpa os estômagos sensíveis, né? Mas é um cheiro que fica horrível dentro do avião, né? E aí o que acontece? Eles podem estar analisando esses incidentes, entendendo, e a IA dizer assim, fulano, vai embarcar a dona Joana com a Mariazinha de dois anos no colo, é meio que padrão para as crianças acontecerem isso, isso, isso. Monta um kitzinho de brinde para ela disso aqui. Cara, olha só, a mulher vai sair do voo satisfeitíssima porque ela teve uma atenção especial, mas existe um outro valor implícito que ninguém às vezes vê. 199 pessoas que estavam naquele avião como passageiros não sentiram o cheiro de vômito e não tiveram o incômodo de uma criança chorando e vomitando no voo. É o indireto que é praticamente direto, né? Um pacotinho de dois reais que resolveu ali com alguma coisinha, entendeu? Então são coisas que nós, como cientistas, conseguimos fornecer que as empresas passam batidos porque eles não entendem de analisar um viés de dados, um padrão de dados, eles não entendem. Não é um mentir. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, estão preocupados em fazer o voo sair no horário. Mas já parou para analisar porque o diabo do voo atrasou, cara? Alguém já leu um histórico daquele voo? Se ele sempre atrasa quando chove ou quando muda o clima em outras cidades? Ninguém nunca parou para ver. É muito louco isso. E é isso que a gente traz para o processo. É isso que a gente como cientista de dados traz para o processo. Eu gosto muito de um exemplo, o dado não é nada. Ele tem que evoluir. Ele tem que evoluir. para a informação, para o conhecimento e para a sabedoria. Quer ver um exemplo básico? Tomate é um objeto redondo vermelho. Dado. Conhecimento é informação. Tomate é uma fruta, cara. Conhecimento. Tomate, eu posso comer. Eu posso pôr na comida. Sabedoria. Eu sei fazer salada, faço um molho, faço uma bebida. e o dado é esse tomate que nós temos que entender. Exatamente. Entendeu? E o cientista de dados é isso, gente. O cientista de dados é esse enriquecimento do dado até virar sabedoria. Nós temos que parar de falar assim, dado é informação. Não, dado é informação. Mas ele evolui para conhecimento e ele evolui para sabedoria. A parte da sabedoria que entra o cientista de dados. Exatamente. Exatamente. Show de bola. Que massa. você teve esse processo de transição. O que você vê que o CD Pro mais te ajudou depois que você decidiu trabalhar com dados ali na sua trajetória que lá dentro você fala assim, pô, que massa, cara. Que massa ver isso aqui e isso está me ajudando no meu dia a dia. O que você pode compartilhar aí? Cara, a grande diferença que tem no CD Pro é a tua entrevista que eu conto para qualquer um. os caras falam não, não pode. Você comprou um curso de EAD e o cara que dá o curso veio e fez uma entrevista contigo para entender como você trabalha para te dar uma trilha de estudo. É, é assim. Então, ali você já tem um baita de um ganho de estudo. Já dá gás ali no teu estudo. Mas qual é a grande sacada? Nesta trilha você fica muito mais seguro de dar o teu próximo passo. De poder sentar dentro lá do Discord ou até mesmo dentro do WhatsApp te chamar e falar assim Eduardo, como eu fiz contigo, cara. Eduardo, preciso de um help. Preciso trocar uma ideia contigo. E o Eduardo desse jeito simplão ali, vem cá, vamos trocar ideia. Cara, é assim, assim, não, pega neste ponto aqui, foca nesse ponto que você vai dar resultado. Eu escrevi o projeto e nós ganhamos esse projeto dentro da INS. É um projeto de dois anos de três milhões e meio de reais. É o que é pequeno. Tá. Agora a gente está concorrendo com outro projeto dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quatro milhões e duzentos há dois anos. Esse é um pouco mais complexo. Esse não tem NLP. Ele tem um pouquinho, mas ele vai entrar mais com alguns outros pontos de reconhecimento de voz, de qualificação, de entender histórico e traçar e traçar processo, que é exatamente a solicitação de material de cirurgia. O médico chega e fala assim, ó, eu preciso fazer uma colocação de pino. Sabe quando você quebra o braço, coloca aquela chapa com o pino? Ele fala que vai fazer uma cirurgia dessa. Aí ela vai lá e varre dentro do banco de dados do hospital todas as cirurgias que esse cara já fez para pacientes dessa idade, mais ou menos dessa altura, para entender tudo que ele já usou e sugere para aquela cirurgia dele qual tipo de material. aparece a lista e ele no celular olha e fala assim, item 3, item 3 você muda de fio tal para fio tal. Show de bola. Item 5, muda o parafuso tal para parafuso tal. Agenda. Aí ele entra no processo de agendamento dentro do hospital, para o hospital fazer a aquisição e a gente vai fazer mais os processos automatizados onde ele já dispara para todos os fornecedores a solicitação. Então, sim, cara, são coisas que agilizam loucamente o processo. Então, você só consegue isso entendendo dados. Entendendo dados. Ô, Paulão, obrigado. Para quem não sabe o que é o seminário, galera, é que assim, chega num estágio onde o CD Pro já pode compartilhar o conhecimento, ele vai lá e ele faz o compartilhamento do conhecimento e aí, o que ele ganha? Várias coisas, né? Como o Paulo mostrou aqui, ele tem muitas responsabilidades e às vezes você ter essa experiência de falar para muitas pessoas e compartilhar o conhecimento é diferente da vida real quando você faz num trabalho qualquer, numa coisa de escola, numa reunião que não vale muita coisa. Agora, quando você leva para um ambiente onde você precisa fazer um pitch, né? Como você falou. Onde você precisa defender uma ideia de investimento dentro de uma empresa, pô, você se preparou, né? Você estava num ambiente controlado, que é o seminário, conseguiu compartilhar conhecimento, conseguiu ter aquela descarga, né? De adrenalina que você teria na hora de um pitch da vida real, né? É, e o pitch é tipo um Shark Tank. Só que o Shark Tank é três, quatro caras. Você chega em pitch com vinte pessoas. É. Tem diretor comercial, tem presidente de não sei o quê, tem o cara de marketing, tem o cara de TI, tem o cara de produção. Meu, você vai lá, os caras vão te bombardear. Converte todo mundo. Eles vão te bombardear. Você tem dez minutos para apresentar e cinco minutos para fazer perguntas. Esses cinco minutos é uma metralhadora giratória, cara. Vem perguntas de todo lado. É um bombardeio. Mas é bem isso. Você se prepara. Você vai lá, você leva a coisa. E é assim que nós temos que estar. Se a gente consegue lidar com dados, a gente consegue tirar essas perguntas de letras, porque a gente sabe o que a gente está falando. Exato. Show de bola. Mê, brigadão. Uma honra. Tamo junto. Honra minha. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.